RONDO CAP Quem vai ganhar? Quem vai ser o primeiro sortudo deste domingo? Número 27 Bola 27 ganhou! Foi ligeiro, né? Júlia, isso? Júlia Feitosa Martins de Vilhena E ganhou, ganhou 4 mil Ou a TV, ela que vai escolher, não é? Número 33 Bola 3, 3, 2 Ganhadores, ganhou! Dois sortudos, cada um vai levar 2.500 reais pra casa Tá aqui, ó Adair Soares de Souza de Cacoal Parabéns, ganhador de Cacoal Quem ganha também 2.500 reais É da Isabelle, Isabelle Brum Ferreira de Vilhena Coniçou mais uma vez ganhando nessa edição E a Isabelle leva 2.500 reais pra casa Bola número 12 E ganhou! Saiu mais um sortudo, sortudo Uma só pessoa, muita sorte, não é? Mayara Roca Dois Santos de Porto Velho Selado, então leva 5 mil Com a televisão Aí é com ela Ela que vai decidir Ou pega a grana Ou pega a TV de 65 polegadas Quem será que leva um Pix de 50 mil Número 45 Bola 45? Bola 45 e ganhou! Parabéns! 50 mil reais É muita grana! Quem é? Pra onde vai? E atenção! Selou pelo aplicativo do cliente José Olímpio Carneiro Júnior De Porto Velho Do bairro Esperança da Comunidade José Olímpio 50 mil na conta Pix de 50 mil é seu, meu amigo! Parabéns, viu? Parabéns à equipe também A todos que estão conosco Parabéns à equipe também Parabéns à equipe também